Música São 11 horas e 4 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade Você que está aí do outro lado pode ligar pra gente 3307 39 51 e 3307 39 52 Nosso WhatsApp também está conectado com você 994 21 71 47 É você mandar seu vídeo, mandar suas mensagens e fazer o que você quiser Que o programa é teu e você é que manda 11 horas e 4 minutos a gente vem de um feriado prolongado Elevação do Amazonas a categoria de província Teve feriado imprensado no dia 6 para o estado e para o município E muita gente voltou ontem desse feriadão E a gente vai acompanhar como é que foi essa volta depois desse longo feriado aí Foi tranquila e sem tumulto Já traz aí essas primeiras impressões dos nossos repórteres que acompanham todo esse retorno desse pessoal E é o que a gente acompanha agora, roda pra mim Pela rodoviária, os ônibus chegavam aos poucos Catelyn esperava o pequeno Carlos Henrique, de 3 anos, que foi passar o feriado em Manacapuru Meu pai estava mandando as fotos dele, ele gosta muito de ir pra lá, pro sítio Ele se diverte bastante Com saudade do filhão? Com certeza, bastante Também teve gente que deixou Manaus e voltou para a rotina no interior É o caso dessa servidora pública Ela veio passar a folga da independência aqui na capital com os parentes Agora é voltar à realidade lá em Presidente Figueiredo Eu gosto de morar lá, mas eu gosto de passear em Manaus Por isso eu vim passar o feriadão aqui Chegou a hora de voltar, né? Chegou a hora de voltar pra trabalhar De acordo com a polícia militar, cerca de 50 mil pessoas deixaram a cidade para curtir o feriado Desde a última terça-feira Apesar da saída ter sido mais agitada, a volta foi mais tranquila Esse carioca que o diga Ele foi conhecer o careiro da várzea no outro lado do rio Teve um contato maior com a natureza e veio revigorado Foi uma experiência que eu nunca tinha passado A gente ficou três dias na floresta, duas noites dormindo lá Foi uma experiência muito legal, assim, eu recomendo com certeza Pelo porto da Seas, a movimentação até que foi intensa, mas tudo sob controle Agora é só esperar um outro feriadão como esse Pra curtir os municípios do interior do estado Nossa natureza linda, aproveitamos tudo Aí a gente vê o pessoal que vai lá pro... Que mora em Presidente Figueiredo e passa o feriado aqui Aqui é o contrário, quem mora aqui na cidade vai passar o feriado lá Eu tenho que tentar, mas Ivan não deixou, né? Aí eu fui só na sexta-feira, fiquei o dia todo lá em Presidente Figueiredo Curtindo a natureza, tava conversando com o Bruno mais cedo lá no camarim Como é revigorante Deus conversa com a gente pela natureza Conversa no nosso pensamento, na nossa meditação, no nosso silêncio Mas quando a gente vai pra natureza, quando a gente vai lá prestigiar Toda aquela beleza que Deus fez pra gente É quando Ele mais está presente, é quando Ele mais conversa com a gente Então a gente tem que aprender a admirar o belo E o belo é tudo que é feito por Deus É tudo que é feito naturalmente Tudo que a natureza tem pra mostrar pra gente E como nós somos pessoas agraciadas, viu? Todo mundo que tá aqui rodando pelo Amazonas ou mora aqui Como nós somos pessoas agraciadas Que a gente pode olhar pra um lado e ver floresta Olha pro outro e ver uma corredeira Olha ali em Presidente Figueiredo e ver uma cachoeira E pode aproveitar bastante E aí essa é a característica do nosso clima, né? Faz um sol danado, mas a gente tem as nossas cachoeiras pra gente se refrescar São 11 horas e 7 minutos, mas uma outra característica do nosso clima Infelizmente são as famosas temporais de verão A gente sabe que a gente tá no nosso período de verão, muito calor E um forte temporal fez vítimas aqui na capital No fim de semana, na Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste Uma canoa do tipo voadeira virou Uma mulher de 56 anos morreu E a neta dela também Elas voltavam de uma pescaria na hora que a chuva começou Roda pra mim O choro é de desespero Pai e mãe conseguiram se salvar Mas a filha de 8 anos e a avó caíram no rio Eu salvei só minha bebezinha, mas não consegui salvar minha outra filha Como que elas caíram? A minha mãe foi salvar ela Minha mãe foi salvar Ela não conseguiu, minha mãe morreu Foi saber onde é que tá o corpo da minha filha Ao todo, seis pessoas estavam na canoa do tipo voadeira Quatro adultos e duas crianças A família voltava de uma pescaria quando a chuva começou O corpo da senhora de 56 anos foi encontrado enrolado em uma malhadeira Nas proximidades aqui do porto por volta das 7 horas da manhã Por amigos e familiares que iniciaram as buscas Ninguém, ninguém, ninguém que a gente ligou a marítima Falaram que não ia Não ia porque tava escuro Foi muito rápido isso Quando eu me virei o rabeto já tava virando já com tudo Aí a canoa já foi emborcando Tinha uma caixa de gelo perto lá Eu joguei o gelo e joguei a caixa pra minha mulher que tava no meio da canoa E ela, essa minha sogra aí Me perdoe, senhor Eu joguei a tampa da caixa pra frente pra ver se ela pegava Mas eu não vi mais nada Depois disso já afundou de uma vez Meu Deus, que tristeza, que dor O corpo da criança foi encontrado por populares depois das 6 horas da tarde O corpo de bombeiros ajudou no resgate E a vítima foi levada para o Instituto Médico Legal Que dramático Quem já acompanhou, quem já esteve no Rio no momento de um forte temporal Sabe que os nossos banzeiros viram verdadeiras ondas E eu não tô com medo de exagerar, não, porque eu já presenciei várias vezes forte temporal no Rio O vento é muito forte, a água mexe, movimenta muito E acaba criando verdadeiras ondas Que foi o que aconteceu e acabou virando aí O banzeiro, o banzeiro ele toma uma força muito forte, né Toma uma força muito grande por causa do vento Do forte vento, que a gente sabe que vira árvore Destelha a casa, cai árvore em cima de carros É o que a gente sempre acompanha, infelizmente, nessas chuvas de verão que acontecem na nossa cidade No nosso clima E a gente vê que o banzeiro acaba virando onda mesmo E aí vai derrubar, vai emborcar a canoa e virar voadeira, como aconteceu Infelizmente é uma tragédia É por isso que a gente não pode deixar de mencionar a questão do uso do colete salva-vidas O colete salva-vidas é para momentos como esse Ainda mais com o nosso clima, que é tão imprevisível A característica do nosso tempo, a característica do nosso clima é essa Acho o momento de calor é muito intenso, cria uma pressão muito forte Quando estoura o temporal, o temporal sai devastando tudo que vê pela frente E gente, os nossos temporais são assim de horas, uma hora, duas horas no máximo E acaba deixando um rastro de destruição É a característica do nosso clima, é a característica do nosso tempo E a gente precisa se precaver na medida do possível Obviamente, a gente tem que tomar os nossos cuidados, as nossas cautelas E quem está no Rio, precisa usar o colete salva-vidas É imprecedível, é um item de segurança máximo para quem navega Para quem faz sovascaria, para quem viaja para os nossos municípios do interior Então é imprecedível que a gente use o colete salva-vidas Sob qualquer circunstância Olha só o que o colete salva-vidas podia ter feito Podia ter salvado as duas Podia ter salvado tanto a senhora quanto a criança de oito anos que foi encontrada depois Então, cujo corpinho foi encontrado depois Então, não tem para onde correr Entrou num barco, vai botar o colete Arruma um jeito e coloca colete Porque é questão de sobrevivência, literalmente São 11 horas e 11 minutos Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade Vamos voltar a falar de polícia? Um homem de 23 anos morreu a tiros na noite da última sexta-feira E foi mais um caso do bairro Coroate que a gente vai trazer para você Ainda há pouco a Meixa Piama trouxe para a gente o caso de óbito do menino de 16 anos Que foi atingido com tiros no Coroado E a gente vai trazer nessa edição do programa Mais uma morte lá no Coroado Dessa vez um homem de 23 anos Que também chegou a ser socorrido Mas não sobreviveu Destaque a gente vai trazer daqui a pouquinho Mas agora a gente fala do incêndio O incêndio de grandes proporções destruiu o supermercado Na Compensa, Zona Oeste de Manaus E foi na madrugada de domingo O Bruno Fonseca foi conferir tudo e traz para a gente as informações Vamos acompanhar aqui As imagens impressionam Ainda era madrugada quando o incêndio começou As chamas eram tão altas que dava para ver de longe O fogo começou por volta das duas da manhã e tomou conta de todo o supermercado Quase oito horas depois No momento em que o Corpo de Bombeiros faz o rescaldo É possível ver muita fumaça O perigo maior seria se as chamas atingissem Esse posto de gasolina que fica bem ao lado E também as casas que ficam ao fundo Por pouco as chamas não chegaram até o posto O supermercado tem uma área de mais de 2 mil metros quadrados O incêndio pode ter começado em um dos depósitos Ana Paula mora em frente ao local Foi ela quem acionou os bombeiros Foi temoroso, muito pavoroso Porque pediram para a gente sair das casas com medo de ter explosão Por medo? Sim, muito, bastante Na parte de trás do supermercado moram mais de 20 famílias A casa deste professor ficou comprometida a ponto de desabar Uma agonia muito grande Porque a nossa casa estava tomada por fumaça dentro Estava sufocando mesmo E a gente acordou de madrugada Por volta de uma e meia da madrugada Sufocado com muita fumaça E o fogo já estava lastrando na parte de trás A deste outro morador também ficou comprometida Houve um pânico total Tivemos que sair nas pressas daqui Porque o perigo era iminente mesmo É muito séria a situação E foi um pavor, meu irmão Foi um pânico total A Defesa Civil esteve no local e isolou as casas Mais de 100 mil litros de água De oito carros-pipa Foram utilizados para conter as chamas É uma área grande E o material é altamente inflamável Que são estivas, plásticos e etc Então altamente inflamável Esse repositor é um dos mais de 100 funcionários Que trabalhavam aqui Ele lamenta a tragédia É um motivo de tristeza para nós Para todo mundo também Uma equipe aqui também De crescimento também Mas é assim mesmo Cara, vê a tristeza de todo mundo aí Ninguém ficou ferido no incêndio A empresa vai apurar os prejuízos materiais E ajudar a identificar as causas do sinistro Alguns relatos ainda soltos Não confirmados De que a energia aqui na área Nesta área do bairro da Compensa Estava oscilando muito Indo e voltando como é comum E isso poderia ser, sabe-se lá Um indício de algum dano elétrico Olha, com toda certeza O que que acontece? Quando um supermercado desse Ou qualquer outro empreendimento Onde há circulação de público Ele começa a funcionar Existe uma série de critérios Para que ele abra as portas E comece a receber as pessoas E um dos critérios, obviamente São certificações São certificações do Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros Ele faz toda uma vistoria no prédio Para garantir que aquele prédio Ele é seguro para o trânsito de pessoas Primeira coisa de tudo Tem também especificações No cinto da parte elétrica Quando um prédio desse é construído Ele não é construído de qualquer jeito Tem todo um cuidado Para que não ocorram curtos circuitos Agora, obviamente Que só uma perícia técnica Vai poder identificar As verdadeiras causas Se realmente foi pane elétrica E se essa pane elétrica Foi causada Devido às constantes As constantes quedas de energia Nós sabemos Que em decorrência desse calor Que a gente está passando Nesse período de verão Da nossa cidade Do nosso estado A gente pode A gente pode estar trazendo Para você que está aí do outro lado Essa situação de Essa situação de Né? Então você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Vamos lá Deixa eu entender aqui O que está acontecendo Ah Ok Vamos lá 11 horas e 16 minutos O Márcio Azevedo está no telefone Com a gente E a gente vai tentar falar com ele Volta para mim aqui 11h16 Vamos lá O Márcio Azevedo está com a gente No telefone E ele está lá nesse momento Que tem algumas informações Que precisam ser atualizadas Para que você possa entender Como é que está a situação Agora Lá nesse supermercado Márcio, está me ouvindo? Oi Márcio Estou sim Bom dia Bom dia para você Como é que está a situação Hoje aí? Bom dia Márcio O Corpo de Bombeiros Ainda esteve aqui mais cedo Na verdade estão retornando Ainda tem uma equipe aqui Porque ainda há focos de incêndio Aqui na O que sobrou Do supermercado Liga Amigão Aqui na Contrinha Então Uma equipe veio Continuou fazendo os rescaldes Vão continuar Nós começamos com um dos militares Eles disseram que Enquanto houver focos de incêndio As equipes vão continuar Aqui no local Também agora pela manhã A equipe da defesa civil Do município Veio dar uma olhada Na estrutura Na verdade já ontem Teve uma equipe aqui E hoje O chefe da defesa civil Esteve no local Confirmando Toda como está a estrutura O que ele nos disse É que Nas próximas 72 horas Eles não podem dar Nenhuma informação mais Porque a estrutura Ainda está quente Como eles chamam Ainda há muito calor Ainda existem chamas lá dentro Então Precisa que haja Primeiro um resfriamento Para de fato ver Se ainda Pode haver novos desabamentos O que ele nos falou De massa De fato É que ainda há grandes riscos Desabar A estrutura está Muito colapsada Está muito Atingida Tem colunas rachando Tem pedaços de parede Que já desmoronaram Então como na parte do alto Há toda uma estrutura Metálica Que era o telhado Essa estrutura Corre risco De atingir pelo menos Dez casas Na área do centro Na lateral São justamente as residências Que foram isoladas E segundo O chefe da defesa civil O big amigão Possui seguro Então toda essa área Vai ser indenizada Eles precisam agora Para fazer um mapeamento Fazer um levantamento De quanto tempo Eles devem levar Para reconstruir Ou para demolir Toda essa situação Isso ainda não existe Esse cronograma Ainda não existe Então por hora As famílias vão ficar Fora de suas casas Três famílias A gente captou lá Essa informação De que três famílias Estão em hotéis No centro Custeados pelos proprietários Do big amigão E outras famílias Permaneceram na área Porque acham mais seguros Estão próximos das residências Eles têm medo De saqueamento Então eles resolveram Ficar aí no entorno Agora à tarde A defesa civil Deve voltar lá Com os engenheiros O que eles me disseram também É que o pessoal Da filha civil Da filha técnica Só deve ir lá De fato Ver toda a estrutura Depois que houvesse Completo resfriamento A gente ouviu lá Mas enquanto a gente Estava conversando Com os moradores A gente ouvia a todo instante Barulho de estrondo Como se fossem Pequenas explosões Bum, bum E aí eu fui conversar Com o técnico Da defesa civil Ele explicou Que esses estrondos Esses barulhos São a estrutura Que ela está explodindo Porque está muito aquecida E o tijolo Aquece a um ponto Que ele explode Então por isso Que há o risco ainda De desabamento Daquela estrutura Que é muito grande ali O posto de gasolina Está parcialmente isolado Ele continua O posto de gasolina Que é ao lado Do Liga Amigão Ele está com uma bomba Apenas isolada Mas o abastecimento Acontece normalmente ali A previsão é que Esse abastecimento Aconteça até Se encerrar o combustível Porque a área isolada Justamente onde a carreta Que abastece o posto Pararia Então enquanto houver combustível Vai ser abastecido Essas são as informações Por todas as informações Você vai ficar por aí Colhendo outras notícias E vai trazer as informações Completas No nosso Jornal em Tempo Às 6h20 da noite Não é isso? É isso Marcinha Mais tarde a gente vai Com essa notícia Para vocês aí No Jornal em Tempo Que começa mais cedo Cada propaganda São 10h para as 6h Por causa do horário político Isso Tá bom Marcio Muito obrigada Viu? Olha 11h20min Você que está acompanhando Aqui o nosso programa Da comunidade A gente está trazendo Para você imagens Do grande incêndio Que destruiu Completamente O supermercado Big Amigão Que fica lá Na zona oeste Da cidade Obviamente que Vai haver investigações Para que se entendam Para que se entendam O que foi que aconteceu Se foi um curto elétrico Se foi algum problema Lá dentro do supermercado Se a responsabilidade Por esse curto Foi do supermercado Ou se foi Devido às constantes Quedas de energia elétrica Que a gente está enfrentando Por causa desse calor intenso Que a gente vem Vivendo nesses últimos meses Aqui na nossa região norte Aqui no nosso estado do Amazonas Então a gente acompanha aí Conforme o Márcio disse Três famílias estão em hotéis Porque a estrutura Das casas dessas famílias Estão comprometidas Outras sete famílias Que estão com suspeito De estrutura comprometida Também estão no local Mas resolveram não sair de casa Com medo de ter As casas A casa saqueada A gente sabe aí Que o posto de gasolina Do lado do supermercado Não está sendo abastecido Por enquanto Porque o carro pipa Fica bem na proximidade De onde é o supermercado Do lado que o supermercado Está enfrentando ainda O apagamento dessas chamas Ainda existem pequenos focos De incêndio Dentro do supermercado Que o corpo de bobeiro Está tentando contornar Estão tentando resfriar Toda a infraestrutura E a gente acompanha aí Essa situação Com muito pesar E deixa aqui Nossos sentimentos A família toda Porque a família Envolvida aí Com o supermercado Mandou mensagem Pedindo orações Principalmente Para os funcionários Porque a gente vê A quantidade de gente Que está sem trabalhar Hoje 11 horas e 22 minutos A hora que a gente vai trazer Para você lá de novo Ariponã Uma mulher foi presa Depois de atear fogo na casa Com os dois filhos dentro Ela trancou as crianças Uma de 3 e outra de 5 anos Dentro da casa E tocou fogo na casa Quem vai trazer os detalhes Para a gente Amei Chapiama Aqui na tela Amei Pois é Foram os próprios moradores Que ligaram para a polícia militar Informando Que uma mulher de 32 anos Teria trancado duas crianças Uma de 3 E outra de 5 anos E depois Teria ateado fogo Na própria casa No bairro Raizão No município de Novo Aripuanã Que fica a 229 quilômetros Distante aqui da capital Os policiais Imediatamente Foram até a residência Só que ao chegar lá Os próprios moradores Já teriam arrombado a porta Para retirar as duas crianças Elas foram encaminhadas Para o hospital de Novo Aripuanã Na companhia do pai E de uma conselheira tutelar Que está acompanhando o caso Elas estão fora de perigo E passam bem Os PMs continuaram Fazendo buscas no município E localizaram essa mulher Identificada como Sara Horas depois E ela foi presa Ela foi encaminhada Para uma delegacia interativa Do município E apresentava sinais De embriaguez Ela ficará À disposição da justiça Eu volto com você Ao estúdio Obrigada, Meia Chapiama Não foi dito A polícia já prendeu A mulher está com o inquérito Policial em aberto Para tentar identificar A motivação Por que ela quis tocar fogo Na casa dela Com as crianças dentro Então ela foi presa Com sinais de embriaguez A polícia já atestou isso E a polícia segue a investigação Para saber o motivo Provavelmente ela vai dizer Que não lembra de nada Porque é isso que o bêbado faz Independente de ser homem Ou de ser mulher Eu não lembro de nada Meus filhos estavam lá dentro O que foi que eu fiz O que foi que não sei o que É aquela velha história Se você não lembra de nada E faz besteira quando bebe É melhor não beber Porque tocar fogo Em duas crianças Uma de três Outra de cinco anos Eu fico me perguntando Como é que a pessoa Não tem um minuto De discernimento De presença de espírito Para entender que aquilo é um mal É um assassínio Tá matando os dois filhos Duas crianças indefesas Que não sabem o que fazer da vida Ainda bem que os vizinhos No momento em que ela começou o incêndio Iniciou o incêndio Todos os vizinhos foram lá Abriram a casa Arrombaram a casa E conseguiram tirar as duas crianças E ela fugiu Ela correu Correu da raia E a gente lembra aquele outro caso Se não me engano foi em boca do ar Que o diretor vai me atualizar aí Da mulher que também tocou fogo na casa Porque tinha um caso com um homem Pai dos meninos E da mulher que estava lá dentro da casa E também quase pegou fogo Lá em São Gabriel da Cachoeira Se não me engano O diretor vai atualizar pra mim E ela quase foi Quase tocaram fogo nela também Uma mulher Né? Novaripuanã Não sei aqui Eu já falei Três municípios Que foi lixada Foi retirada de dentro da delegacia E que quase tocaram fogo nela também Chegaram a jogá-la dentro de um carro Pegando fogo No estacionamento da delegacia O que que acontece? Mas Matou gente Morreu uma pessoa de 12 anos Uma outra que estava grávida também Dentro da casa Eram seis pessoas que estavam dentro da casa Nesse outro caso Que a gente está trazendo pra você Relembrando pra você O caso da mulher Que também tocou fogo O que que acontece com esse povo? Foi Novaripuanã O diretor também trazendo aí Mesmo município Foi no mesmo município O que que é isso? Briga e vamos tocar fogo na casa? Além de destruir Se tocasse fogo na casa Com a casa vazia E só destruísse o patrimônio Tudo bem Mas tranca a gente dentro E toca fogo na casa Com gente dentro E criança Justamente os mais indefesos O que que está acontecendo? Esse padrão É um comportamento? É um padrão de comportamento Lá em Novaripuanã? Né? Então é pra acabar Nesse caso aqui A gente está vendo Que a mulher foi presa Ainda bem Está detida E vai ficar detida Pra investigação Agora a gente sai lá de Novaripuanã Vai lá pra Parintins Onde lá Os presos que estavam presos Tentaram fugir E a polícia conseguiu impedir Uma foguinha em massa Nesse domingo Quem vai trazer os detalhes Pra gente dessa história É o Tadeu de Souza Direto do estúdio de Parintins Aqui pra gente Do Agora Parintins Oi Tadeu Alô Márcio Alô Márcio Alô Márcio Alô Amigos Que desde quinta-feira Torava Já tinha a informação De que haveria uma fuga Os presos respondem A tentativa de fuga Seria a delegacia da mulher É o Tadeu de Souza Tem dinheiro Por favor Cris Olha aí E esses que estão em pé Que você está acompanhando as imagens Estavam dando apoio Pra fuga Dos que estão deitados Aí olha só Foi todo mundo preso Obviamente Quem estava do lado de fora Que estava solto Foi preso Se envolvendo na criminalidade Mais uma estatística cruel Uma estatística péssima Que a mulher envolvida na criminalidade Querendo ter um falso poder Porque a mulher agora está assumindo Tráfico de drogas Bocas de fumo Olha aí o momento Olha o momento Olha aí Olha aí Olha só Que carinho Carinho Olha só Que ajuda linda Podia estar ajudando a trabalhar Podia estar ajudando a fazer comida em casa Pra viver honestamente Viver justamente Mas não Está aí No caminho errado Ajudando quem está preso E que tem que ficar preso Porque está devendo pra sociedade Devendo pra justiça Olha aí Olha só Gente Que coisa Bonita Né Olha Só pra você ter uma ideia Tá todo mundo aqui Se perguntando E diretor Tá aqui no meu ouvido Realiza Né Porque Ivan Nascimento Conversa comigo aqui Durante o programa A pessoa Eles fizeram um buraco desse Numa parede de movimentação Porque Como o Tadeu de Souza Muito bem disse Esse presídio É um presídio improvisado Era uma cadeia E agora está servindo como presídio Não tem estrutura nenhuma de presídio Fica numa das vias principais de Parintins E um buraco Que dá pra uma rua Como é que a pessoa não pensa Que vai ser pego Como é que a pessoa não pensa Que não pode simplesmente fazer um buraco Numa parede Que dá pra uma rua E vai se dar bem E está aí O buraco feito Com instrumentos Dentro do presídio Que ninguém sabe Como foi que chegou lá A gente até é suspeito Mas a gente não diz Mas tem ideia De como é que chegou Estava lá Desempenadeira Uma espátula Desempenadeira não Tinha uma espátula De construção Tinha um pedaço de ferro Que deve ter sido de serra Já de De Da porta de De Talhadeira Talhadeira Fica batendo assim Pra poder quebrar isso Pra trincar a parede Bate assim Pra ir trincando a parede E fazer o buraco E eles fizeram isso E ninguém viu Na hora que eles estavam Fazendo o buraco Quer dizer Eles ficam sem vigia Os presos ficam lá Soltos ali No campo Sei lá onde Na área Sem ninguém pra olhar Porque não tem estrutura Não É presídio É uma delegacia Que virou presídio Ou seja Não tem infraestrutura nenhuma Olha aí Olha a situação Foi o campo de obra Que eles fizeram ali Tem ali um Um aparato ali E todo o aparato Pra poderem fazer esse buraco Fugiram? Não Ainda bem Foi impedido Eles foram impedidos De fugir E a gente traz Mais uma vez aí Esse balanço lá De Parintis Obrigada Tadeu de Souza Tadeu de Souza Iziel Pimentel Que viram aí De primeira mão E conseguiram trazer Essas imagens Exclusivas pra gente No momento em que Eles foram recapturados 11 horas e 32 minutos Por falar em mulher Envolvida no crime E ajudando quem tá preso Como esse caso Que a gente tá trazendo De Parintis pra você Que a mulher tava ajudando Os presos a fugirem A gente veio aqui pra capital E lá no Instituto Prisional Antônio Tridade No IPAT Duas mulheres foram flagradas Pelo scanner Quando tentavam entrar Com objetos proibidos As duas estavam com objetos Nas partes íntimas Eu não fico pasmada não Porque quem não dá Na cabeça do Bruno Tá pasmem As duas Não Não fico nem assustada Porque onde eles colocam mesmo Elas colocam Coloca lá nas partes íntimas E tenta passar Só que não passa mais não Bruno Fonseca Traz os detalhes pra gente Olha só Márcia Que história Duas mulheres foram detidas Ao tentar entrar Com drogas e celulares Escondidos Nas partes íntimas As ocorrências foram registradas Durante as visitas No Instituto Penal Antônio Trindade O IPAT Os entorpecentes e celulares Foram detectados Durante revista Em ocorrências separadas A irmã de um detento Ana Clara da Silva Lima Tentou ultrapassar Por volta das 8h20 deste domingo Ela estava com 4 aparelhos celulares Um fone de ouvido E um chip introduzido Dentro das partes íntimas Já a Caroline Silva Também foi detida Neste domingo Quando se apresentou Para visitar o companheiro Detento da unidade Ela estava com 110 gramas De um produto Com odor Característico A substância de entorpecente Também introduzidos Nas partes íntimas As duas foram conduzidas Ao Distrito Integrado De Polícia Para procedimentos cabíveis É cada uma? Eu volto com você no estúdio Tu fica aterrorizado O Bruno mesmo diz É cada uma É, Bruno É cada uma Que a gente vê Nesses plantões É cada uma Que a gente vê de notícias Aqui a mulher Olha aí Diz que o scanner Passou umas duas vezes Porque por causa Da compreensão física O scanner Não estava fazendo A leitura direito Mas aí Quando passou de novo Já estava suspeitando Porque as vezes A mulher fica nervosa Fica triste ali Fica nervosa Fica preocupada De ser pega E foi pega Agora isso aqui Tudo dentro da mulher Das duas Metade numa Metade na outra Tudo com fita isolante A gente tem imagens Ainda do celular Na fita isolante Depois já sem a fita isolante Você está vendo aí As imagens Infelizmente Aí sabe o que eu me lembro Aqui A gente vê a fila Do fim de semana Porque os dias de visita São visitas De fim de semana E a gente sempre conversa Aqui Quando a gente pergunta Dessas mulheres E aí Vocês quando estão presas Os companheiros vão lá Fazer visita Nem ó Esquece Lembra nem quem é Sabe nem quem é E a mulherada Fica aqui do lado de fora Envolvida na criminalidade E fazendo favor Para os parentes Que estão presos E as mães E as mães Porque lembrem-se As mães Que não podem deixar De ter filhos Que fazem a mesma coisa Ficam sendo intimidadas Pelos filhos Que ligam para ela Chorando Eu vou ser morto Mãe Vou me matar Aqui dentro Se a senhora não trouxer Não sei o que Se a senhora não trouxer Isso não trouxer Aquilo Envolve a criança Envolve a família inteira Nessa sujeirada E tá aí Vai preso também 11 horas e 35 minutos Você que tem De outro lado Acompanhando o nosso Programa da Comunidade A gente vai mudando De assunto Tira essa imagem daqui Que a gente vai mudar De assunto E vai trazer a dica Da Liga dos Aprovados Com a UniNorte Porque tem Enem agora Em novembro E você tem que ficar preparado E a dica hoje É de geografia Acompanhe Liga dos Aprovados Enem 2018 Dica do Professor Olá pessoal Tudo bem? Eu sou o professor Marcos Jesus Luz da disciplina de geografia A nossa dica de hoje É Nova Ordem Da Geopolítica Mundial Essa nova ordem Da Geopolítica Mundial Ela é dividida Pelos países Desenvolvidos E subdesenvolvidos Com influências Das principais Economia Mundial Outra dica também É que Ele não é dividido Diretamente Pela Liga do Equador E sim A sua divisão internacional É pelo poder Político e econômico Fique ligado Nessa dica de geografia Oferecimento UniNorte Conteúdo As tem cursos e vestibulares Apoio Livrarias Lira Aê Muito obrigada aí Pela dica De geografia E fiquem atentos A tal das dicas Geopolítica Tá 11h37 Um grande beijo Beijo pro aniversário Pra dona Mary Dona Marinha Que é minha Minha prima tia Tia prima Né Parente Cadê a foto Ei Olha o meu primo ali Olha a foto Gente Foto na bagaceira Né dona Mary Quem olha assim Nem acredita Um grande beijo Feliz aniversário Muitos anos de vida Beijo 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 Vamos pro intervalo Com essa foto Da bagaceira Daqui a pouco A gente volta Tchau 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 Tchau